Em princípio, Em princípio era o verbo E o verbo era Deus O verbo estava com Deus Tudo o que foi feito Se fez por Ele Nada poderia ser feito sem Ele Nele estava a vida E a vida, a luz dos homens Essa luz iluminou Nas trevas Tudo o que foi feito Se fez por Ele Nada poderia ser feito sem Ele Ele estava a vida E a vida a luz dos homens E essa luz iluminou Nas trevas que Ele é Jesus, Jesus Luz do mundo Ele é a luz do mundo Eu canto Jesus, Jesus Luz do mundo Ele é a luz do mundo Levanta-te e resplandece Porque vem a Tua luz E a glória do Senhor nasce sobre Ti Porque em queis as trevas cobrem a terra E a escuridão os povos Mas sobre Ti aparece o resplandecente, o Senhor E a Sua glória se vê sobre Ti Jesus Jesus Luz Luz do mundo Ele é a luz do mundo Eu canto Jesus 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 Luz do mundo Ele é a 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 luz do mundo Luz do mundo Tchau, tchau, tchau! Vai pegar fogo agora Na presença dos homens Na presença dos anjos sempre Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Ou celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus de maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder Quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai e a igreja canta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças E o grau de um chão O grau de um chão O som da festa vai subir E a Sua glória descerá O som virá um novo som de aleluia Aleluia O som da festa vai subir E a Sua glória descerá E se ouvirá um novo som de aleluia Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Eu estou doendo em guerra Sem grande minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Todo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus te maravilha Que maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Quero ver todo o que dá Te louvar Eu entro na Sua presença Pra receber o Seu poder O quanto mais o tempo passa Mas quero Deus O povo da igreja canta O inimigo vai ao chão O povo e glória nas cabeças O traus e o chão O traus e o chão O som da festa vai subir Sua glória descerá E se ouvirá um novo som De aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá E se ouvirá um novo som De aleluia O som da festa vai subir A sua glória descerá E se ouvirá um novo som De aleluia De aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá E se ouvirá um novo som De aleluia O som da festa vai subir Uma glória descerá E se ouvirá um novo som De aleluia O som da festa vai subir E deixou sua glória Deixou sua glória Foi puro amor Foi puro amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus é o Manoel, estrela da manhã O poder de Deus, pão da vida O princípio da paz, o grande é o Xandai Santo de Israel, luz do mundo Carileu Jesus, Jesus Carileu Jesus, Jesus Carileu Jesus, Jesus Carileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Quando se rende? Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é o Manoel, estrela da manhã O poder de Deus, pão da vida O princípio da paz, o grande é o Xandai Santo de Israel Santo de Israel, luz do mundo Carileu Jesus, Jesus Carileu Jesus, Jesus Carileu Carileu Jesus, Jesus Carileu Jesus, Jesus Carileu Jesus, Jesus Carileu Carileu Jesus Carileu